Um pregador anunciava o evangelho num bairro super perigoso de uma grande cidade. E entre os que ouviam a palavra estava um ateu muito conhecido de todos. E ele então quis debater com o evangelista, com o missionário, com o pastor, sobre a existência de Deus. E ele queria provar, nesse debate, que Deus não existia e que pregar o evangelho era uma perda de tempo. Já que as pessoas não chegariam a lugar nenhum, segundo o ateu propagava. Então o pastor aceitou o desafio para aquele debate, impondo apenas uma condição. Então, ele disse ao ateu, no dia do debate, eu quero que você me traga um bêbado que deixou a bebida por ter lido os livros ateus. Eu quero que você me traga um jovem que era viciado em maconha, cocaína ou crack. E abandonou as drogas por causa do ateísmo. E eu prometo comparecer neste debate, trazendo comigo um exército de ex-viciados em bebidas, em drogas. Prometo trazer para este debate, testemunhas vivas, de mulheres que antes vendiam o corpo, mas agora são o templo do Espírito Santo. E eu prometo trazer neste debate, uma quantidade imensa de jogadores, traficantes, que abandonaram tudo. Deixaram o crime, a violência, mentira, mentira, engano. E tiveram as suas vidas transformadas por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bateu então, ficou quieto, e ele não podia responder mais nada. Porque, que outra palavra é tão poderosa quanto a palavra de Deus. Quando nós abrimos a paz e vida na avenida Rio Branco 511, todo mundo dizia, a igreja aqui não vai dar certo, porque aqui é a boca do lixo de São Paulo. Mas nós começamos o trabalho, e hoje milhares de pessoas estão transformadas pelo evangelho. Naqueles quarteirões, onde antes habitavam as trevas, agora está resplandecendo a luz do nosso Senhor Jesus. E é por isso, que eu gosto desta palavra que está escrita em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.